As minhas referências no laço, pela proximidade aqui em Rancharia, sempre foram os parceiros do meu pai na época. Era o Enio Paulino, foi também o Rodrigo Coleto, que era um cara que meu pai laçava muito. Eles fizeram parte do meu início. Depois que eu comecei a competir, eu sempre tive como referência e modelo de profissional o Seu Zé Soares. É o cara que eu considero o meu ídolo no laço hoje e eu tento prestar bastante atenção em tudo que ele faz. Assisto vídeos antigos dele também para ver como ele se portava. Embora ele laça cabeça, eu gosto bastante da maneira como ele se porta e eu procuro chegar o mais próximo possível.